Você tem que discernir a voz de Deus, uma das maiores dificuldades nossas hoje como cristão é entender quando é Deus que está falando, sim ou não? A gente tem dúvidas, será que é Deus? Será que é o diabo? Será que é o mesmo? O que é que está falando ao meu coração? Essas dúvidas são normais, um amigo meu contou uma história muito engraçada, eu achei interessante, ele estava tocando louvor em uma igreja e o baterista estava tocando a primeira vez com retorno nos ouvidos, aquele fonezinho, então ele estava lá tocando bateria com retorno aqui, ou seja, tudo ele ouvia aqui, e a mesa de som tinha uma tecnologia que dá para falar só com ele, então o cara da mesa falava, guitarrista, baixa um pouquinho, deixa ele se aparecer, guitarrista quer se aparecer sempre, né? E aí ele falava com cada um individualmente, só ele ouvia, mais ninguém, e aí o cara da mesa foi falar com o baterista, só que ele nunca tinha usado aquele fone no ouvido, ele falou, ô Daniel, eu ouviu no ouvido dele uma voz audível, Daniel, quem será? E ele não imaginava que o mesário podia falar com ele, e ele, Daniel, estás me ouvindo? Tocando bateria, apavorado, Deus estava chamando ele, de repente ele falou, Daniel, se você está me ouvindo, faz um sinal, ele... Irmão, não é por nada, se fosse eu na mesa, rola para a direita se tu me ama, eu ia aproveitar, irmão, não, não, eu ia tirar uma casca, depois eu pedia perdão para ele, eis, nem tudo é voz de Deus, o horóscopo não é voz de Deus, obrigado pela aleluia, cuidado, nem tudo é voz de Deus, parece que é, não é, teve um cara que disse assim, tudo te darei, se prostrados me adorarmos, quem falou isso? Satanás, parece de Deus, né? Tudo te darei, estão pregando por aí, tudo ele vai te dar, se você entregar o seu sacrifício, essa voz parecida com a de Deus, né? Mas não é, posso ouvir um amém? Não, nem tudo é voz de Deus, toma cuidado, pode ser nem a voz dele, essa noite eu quero falar sobre um tema que eu, confesso que eu fiquei, relutante um pouco para falar sobre isso, relutante porque, é, eu vou entrar numa esfera, que eu sei, que eu vou enfrentar, batalhas espirituais por isso, eu vou entrar no campo da libertação, eu quero falar sobre, livres de gaiolas e aquário, obrigado pelo homem, tem um crente aqui nesse campo, deu dois amém já seguido, há outro crente, aleluia, obrigado pelos crentes, obrigado pelos crentes, livres das gaiolas e dos aquários, lugar de passarinho não é gaiola, e lugar de peixe não é aquário, e antes de entrar necessariamente no assunto, eu preciso ressaltar e destacar uma coisa interessante aqui, quando eu falo de gaiola, e quando eu falo de aquário, eu não me refiro a denominação de igreja A ou B, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não estou atacando nenhuma denominação, são meus irmãos em Cristo, posso ouvir o amém? então não é uma denominação, que eu acredito que vai ser denunciado, o que vai ser denunciado é um sistema, é uma força que atua, às vezes dentro da denominação, mas não é a denominação em si, Deus já me deixou bem claro isso, Deus não me chamou mais para atacar o prédio torto, me chamou para construir um reto, se você quer denunciar alguma coisa que está errada, faça o certo, a melhor forma de denunciar o errado, é fazendo o correto, e não apontando, e eu quero falar sobre isso, eu estava, eu estou morando agora nas alturas, eu morava no Morre Estevam, agora eu virei do centro, agora eu sou da cidade, irmão, e a gente alugou a nossa casa, e a gente pela logística está morando em um apartamento, e é um lugar mais alto, e eu estava lá no alto, observando nas alturas, Deus ouve mais a adoração da gente lá em cima, por isso que a gente sobe no monte, é porque é mais perto, Deus ouve, é isso a heresia, e eu estava lá, olhando a janela, eu vi num prédio, de baixo, eu vi uma gaiola, uma gaiola com um passarinho, e eu fiquei observando que um passarinho, ele ficou uns 20 minutos no mesmo lugar, claro, no mesmo puleiro, sem mexer, e de repente passou umas quatro andorinhas na frente, eu observei aquelas andorinhas, eu falei, olha a andorinha feliz, eu olhei para o depressivo, eu olhei para a andorinha feliz, e o depressivo na gaiola, mas aquele na gaiola não está feliz, não está, ele está no lugar errado, e a andorinha, dando rasante na frente, meio que tirando sarro, eu acho, e aquelas andorinhas, trouxa, eu não sei, e aquilo ali me incomodou, me incomodou, me incomodou, me incomodou, e eu lembrei de umas frases, que dizem no mundo gospel, que pescam em aquário, e coisas parecidas, isso me incomodou, começou a me incomodar, eu falei, Deus, por que, por que que, por que que é assim, por que que pessoas são presas também, em gaiolas, e aquários, e eu quero começar falando, algo que eu sempre falo, Mateus 11, 28, diz, se você quiser abrir, pode abrir por favor, Mateus 11, 28, quem me ouve sabe, eu sempre falo sobre isso, Mateus 11, 28, diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28, quem tem smartphone, acesse a sua Bíblia, eu quero repreender o espírito do WhatsApp, Facebook, Orkut, Fotolog, essas coisas aí, tá, é, o pessoal mais velho entende o que eu estou falando, aqui não é hora, se você não consegue ficar uma hora e meia, sem o WhatsApp, você está viciado, eu vou levar você para uma casa de recuperação, ah, então, orienta aí, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis, cansados e sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, e achareis, diga, aleluia, descanso, diga, aleluia, quem precisa de descanso, glória a Deus, principalmente com o filho, em casa, não está na escola, para as vossas almas, porque o meu julgo é suave, e o meu fardo, queridos, deixa eu, o julgo, essa palavra julgo aqui, tem várias interpretações, uma delas é canga, que é aquela, que bota sobre a junta, a dupla de animal, a dupla, não, a junta, de bois, a dupla de bois, e, a outra interpretação que eu gosto, é que julgo, é uma interpretação, olha que interessante, um rabino, judaico, ele pegava a lei de Moisés, e interpretava do jeito que ele queria, ok, ele pegava a lei, e interpretava do jeito que ele achava, então ele ia botando coisa, ia botando apêndices, e não, não, não pode isso, não pode isso, não pode isso, mas não estava na lei, mas ele botava, ele ia interpretando do jeito que ele queria, ó, Deus quis dizer isso, por exemplo, Deus falou do sábado, ok, sim ou não, alguns judeus interpretavam, que você não poderia dar mais de dez passos no sábado, eram interpretações de alguns rabinos, a lei dizia de 888 passos, mas alguns, não é dez, porque Deus não quer que vocês nem soem, então tem, é interpretação, então esse conjunto, observa isso, esse conjunto de interpretação da lei, era também dado o nome de, julgo, sabe o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo, vinde a mim vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós a minha interpretação da lei, a minha lei, não a lei de Moisés, a lei da graça, a lei que eu trouxe, a lei que o meu pai me deu, quando ele mandou descer aqui, que é a lei, da graça, não a graça barata, mas a lei da graça que constrange, não obriga, então Jesus estava dizendo, olha, vocês, ele estava falando para quem aqui irmão, para todo mundo, era crente, era fariseu, religioso, era diácono, pastor, presbítero, bispo, apóstolo, semiquerubim, todo mundo, era para todo mundo, aqui, ele estava falando com todos, religiosos, inclusive, os religiosos, que era a pior, eu vou usar um termo, eu não queria, raça, que tinha na época que Jesus mais lutava, eram os religiosos, porquê? eles achavam que eram melhores que os outros, e detinham para eles, a salvação, só ali havia salvação, Jesus está dizendo, a religião, a gaiola, e os aquários da religião, tem jugos pesados, difíceis de carregar, suas interpretações, eu também tenho a minha interpretação, o jugo de Jesus, nos dá limites, proporcionais a nossa maturidade, escute isso, o jugo de Jesus nos dá limites, mas proporcional a nossa maturidade, Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz, que o filho do rei, ainda que seja filho do rei, ele não difere nada de um escravo, porquê? porque ele é, enquanto menino ele é, inocente, então enquanto ele é menino, ele é filho do rei, ok? mas ele é menino, ele é criança, ele não difere nada de um escravo, porque ele ainda precisa de tutores, precisa de gente ensinando, ó, isso aqui dói, lá em casa, no prédio a gente botou, redinha, redinha na janela, o que que significa? que tem o que em casa? tem criança, agora tu imagina, eu e a vida morando lá, e botar redinha, para que? não precisa, a gente já sabe os limites, sabe o perigo de quebrar uma lei da gravidade, como estão entendendo? a gente sabe o perigo de quebrar a lei da gravidade, criança não sabe o perigo de quebrar a lei da gravidade, ok? então partindo desse princípio, enquanto a gente é menino, Jesus vai dizendo, olha cuidado, cuidado com isso, ele cuida, a lei de Jesus, cuida, até chegar um ponto que ele fala assim, você decide, agora você me segue se você quiser, Jesus chegou para muitos e falou, larga tudo e me segue, ele ficou assim, até aí, vai vindo ou vai? ah cara, eu prometo, vou dar uma casa própria para você, tá, um emprego melhor também, eu vou prosperar você, vou dar dinheiro, vem, não, Jesus não fazia isso, ele chegava, me segue, e, então Jesus chega em um ponto, que ele fala, vocês podem escolher, a Isabela não tem escolhas, a Vitória, já tem escolhas, quando você está entendendo? então partindo desse princípio, se existe um jugo de Jesus, existe outro jugo, Jesus falou, eu tenho um jugo, tem outro jugo, que é o jugo dos homens, o jugo da religião, os aquários e as gaiolas, Colossenses capítulo 2, versículo 8, vamos lá, vou dar uma voltinha, Colossenses capítulo 2, versículo 8, diz assim, Colossenses 2, 8, tem de cuidado, para que ninguém, vos faça presa, presa, prisão, essa palavra presa, é enredar, por meio de filosofias, e vãs, sutilezas, segundo a tradição, essa palavra tradição, é mais traduzida, por doutrina, segundo a doutrina, dos homens, e segundo os rudimentos, do mundo, e não segundo, a Cristo, eu vou ler de novo, tendo cuidado, para que ninguém, vos faça presa, por meio de filosofias, e sutilezas, vãs, segundo a tradição, e doutrina, dos homens, segundo os rudimentos, do mundo, e não segundo, a Cristo, ninguém vos faça presa, aquário, prende, gaiola, prende, fisicamente, não, com doutrinas humanas, filosofias, e sutilezas, com ameaças, escute o que eu vou dizer, teve uma pessoa, que eu conheço, que foi sair de uma igreja, ninguém sai da igreja, diga agora a Deus, você sai de uma denominação, porque a igreja é você, posso ouvir uma ameaça, então ninguém sai da igreja, ai sai daí, não, você é a igreja, você não sai de você mesmo, não sei que você morra, então você não sai, você sai de uma denominação, ok, e essa pessoa foi sair de uma determinada denominação, e ouviu a seguinte frase do pastor, eu não te abençoo, mas por quê? porque eu não te abençoo, você não tem que sair daqui, porque eu sinto de Deus, que não é você sair, mas eu orei, tenho paz, minha família está em acordo, mas eu não sinto de Deus, ok, mas eu vou sair pastor, então eu te amaldiço, um dos teus filhos vai morrer, está assustado? o nome disso é gaiola, o nome disso é religião, é medo, o nome disso é prisão, o nome disso é cadeia, isso é diabólico, como que um homem, em seu nome de Deus, que teoricamente foi chamado para abençoar, amaldiçoa, nesse nível alguém, só porque vai trocar, não, vai sair da gaiola, estou só entendendo, segundo a tradição de homens, doutrinas que homens podem, doutrinas de homens podem ser boas, mas não podem roubar a liberdade que nos foi dada em Cristo, porque escute, doutrinas de igrejas, eu não quero atacar doutrinas de igreja não, elas podem ser boas, mas não podem roubar a nossa liberdade em Cristo, posso ouvir uma amém? é só isso, esse é o perigo, quando a doutrina rouba a liberdade que há em Cristo, ah, nós batizamos em água corrente, nós batizamos em água parada, ok, doutrina de homem, nós fizemos 100 uma vez por mês, nós fizemos todo dia, ok, doutrinas de homens, mas não diz que quem não ser vai para o inferno, que aí já saiu, aí roubou a liberdade que há em Cristo, nós não somos salvos por obras, nem pela lei, somos salvos pela graça, posso ouvir uma amém por isso? deixa eu dizer aqui, quem tem coragem de levantar aqui e dizer que é justo, levantar a mão e dizer que é justo, quantos aqui são justos? quantos aqui tem coragem de pegar, pegar, e botar um, eu falo sempre sobre isso, pegar um pendrive e botar na sua mente, tudo que você viu no seu celular, tudo que você pensou, tudo que você disse, tudo, e botar no telão aqui, nos últimos 30 dias, quem tem coragem, quem corre comigo pela porta? eu não deixo não irmão, ninguém bota o pendrive nem eu em mim, sai fora, nós não somos bons, então não há justificação em nós, há nele, então se é nele, então não tira a liberdade que há em mim em Cristo, eu sou livre em Cristo, eu sou livre, eis que coloco diante de vós a benção e a maldição, aconselho-vos a escolher a benção, eu sou livre para escolher, quem é livre? quem é livre? ah, depois que tu te converteu, tu virou um escravo da religião, tu não pode beber, não pode fumar, não pode ir para a noite, não pode ir para a noite, eu falei, meu querido, é pelo contrário, eu posso, não vou porque não quero, eu chego na bodega, bato, na bodega, às vezes eu lembro, eu chego na bodega, bato no balcão e digo, dá uma água com gás, em ponto da voz irmão, e aí, aquele que se acha livre, chega lá e fala, tem que ser uma cerveja, não consigo, inclusive, para mim ficar alegre na festa, eu tenho que tomar umas três, por menos, uau, quem que é livre? quem que é livre? que liberdade que é em Cristo? não se entendem, há uma liberdade, muitos tentando até legitimamente, combater essas doutrinas, e tradições, acabam criando outras doutrinas, escute, escute isso, existem pessoas, e lugares, que combatem a religiosidade, em que sentido? na roupagem, por exemplo, olha, aqueles irmãos que vão na igreja, de terno e gravata, aquilo é religiosidade, não é irmão, não é não, é o jeito deles, eu só uso bermuda, porque, então você é religioso de bermuda, posso ouvir amém? porque religiosidade é isso, é quando você acha, que a sua forma é a única, isso é religiosidade, eu estou falando, de estilo, não de decência, vou dar um conselho, que eu aprendi anos atrás, para toda igreja, quando você for colocar uma roupa, se a roupa, condiz, com o Espírito Santo, que habita em você, posso dar um conselho? você tem que cuidar das três ências, três ências, primeira ência, aderência, quando essa roupa, fica muito, aderida, não sei se existe, aderida, você entendeu? cuidado com a aderência, ah, mas a saia está comprida, e a aderência? está muito aderida, a calça, é calça, mas está aderido, demais, né, tipo uma boa assentada, coladinha é demais o negócio, então, cuidado com a primeira ência, é a aderência, a segunda ência, a ausência, porque a ausência é um perigo, irmão, está faltando tecido aí, falta tecido, nessa roupa, alelóia, e a terceira ência, é a transparência, porque a transparência também é do diabo, irmão, tomar cuidado com a transparência, então, se você cuidar com as ências, você coloca uma roupa, você está decente, aí você vai andar na decência, diga glória a Deus, então, irmão, agora, doutrina, doutrina, eu conheço gente que é religioso, de bermuda, eu conheço gente que o culto tem que terminar 10 e meia da noite, se não terminar 10 e meia da noite, o culto não foi bom, onde é que está escrito, santo? Não, porque agora, a religião, é aquele cultinho de uma hora, vamos fazer de três horas, descobriu a roda, parabéns, quem foi que disse que está na quantidade de horas, que você, o culto nem é aqui, o culto é todo dia e toda hora, diga amém, aqui é uma parte do culto, você adora quando você arruma a sua cama, você adora a Deus quando você acorda, quando você toma um café e diz, obrigado Senhor, pela mesa que o Senhor me deu, você adora o culto, o culto é todo dia e toda hora, diga glória a Deus, aos casados, até quando você namora com a esposa é culto, diga aleluia, e é o cultaço, gospel, manto, gira no manto, assim, eu estou rasgando dinheiro na frente dos pobres, os soldeiros estão assim, está amarrado, está amarrado, fecha a boca dele Jesus, fecha a boca dele, quantos estão entendendo? então, esse entendimento de que culto é esse horário aqui, traz essa ideia, culto não é esse horário aqui, quantos entendem? culto é toda hora, isso aqui é uma expressão do culto, quando estão entendendo, diga glória a Deus, segundo os rudimentos do mundo, agora, os pastores estão virando culto, virando profissionais, nada contra irmão, mas deixa eu dizer uma coisa, pastoreio não é profissão, é vocação, vou repetir, pastoreio não é profissão, é vocação, ai agora eu sou um culto, vai te dormir, agora o morre esteve, que habita em mim, saiu para lá, deixa eu dizer, irmão, tu pode fazer curso de coach, não tem problema, e se você quiser me dar um curso de coach, eu faço, não tem problema, eu sou resolvido, não tem problema, agora não diz, que para ser um pastor de Deus, tem que ter coach agora, para ser um pastor de Deus, tem que estar no pasto com a ovelha, enfrentando urso e leão, diga amém, para ser um líder, alguém que cuida de alguém, irmão, escuta, homens e mulheres de Deus, não são feitos em bancos escolares, são feitos no deserto, são feitos nas excepções, são feitos na luta, na dor, na ausência, homens de Deus, tem cicatriz, homens e mulheres de Deus, que estão aqui me ouvindo, tem homens e mulheres de Deus me ouvindo, tem cicatriz em você, o que treinou você, não foi a escola do clamor, a escola do grito, não foi a curso de teologia, o que treinou você, foi o dia a dia, sabe o que treinou você, quando você deu vontade, de atacar, e você orou pela pessoa, e treinou você, quando você tinha tudo, para deixar o casamento, porque o seu cônjuge errou com você, e você ficou ainda, perdoou, isso deu cicatriz para você, quando você tinha tudo, para devolver a crítica, que fizeram para você, e você se silenciou, e foi para Deus, e disse Deus, eis as cartas do inimigo, me justifica, isso forja você, isso faz de você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, independente de ter título, de pastor ou não, um homem, uma mulher de Deus, é forjado num deserto, cuidado com os rudimentos do mundo, ah, vamos fazer showzinho agora, com gelo seco, e vamos fazer um negócio, para atrair jovem, não, jovem não é atraído com isso, jovem, atraído pelo Espírito Santo, vamos fazer uma festa, rave gospel, não, daqui a pouco tem, inferno gospel, lá no inferno, para ter um espaço, um espaço, misericórdia, o de gospel, esses dias eu vi, não se escandalizem irmão, lá no, no norte, os irmãos que vieram do norte, lá na escola, falaram comigo, lá em Belo Horizonte, que tinha filme pornô, eu vou dizer de onde, vem com aspa junto, vem com, que isso, não, é para terapia de casal, terapia de casal é a Bíblia, e andar com o Espírito Santo, e perguntar para ele, como cuidar, e amar a esposa, ele vai ensinar, é fácil irmão, ele vai ensinar, posso ouvir amém, isso tudo, é rudimento do mundo, escuta, a igreja, pode, influenciar o mundo, o mundo não pode, influenciar a igreja, eu não estou falando de costume irmão, costume por costume, costume por costume, pega uma foto sua, quando você tinha 18 anos, agora você tem 60, e vê como é que era a roupa, vamos usar aquela roupa, vamos ficar com o rudimento antigo, não é isso, não é isso, essas coisas aí mudam, não tem problema, antigamente não tinha, não tinha microfone irmão, não tinha isso aqui, não tinha, ah não vamos usar que é do diabo, não, não é isso, estou falando de coisas que deturpam a palavra de Deus, posso ouvir amém, coisas que atacam o que Deus criou, pastoreio não se aprende nos bancos escolares, mas sim no pasto com o rebanho, se aprende matando urso e leão, se aprende com o Espírito Santo, nossa meta desse ano são 50 almas, uma vez eu entrei num lugar e falei, isso aqui é gaiola, isso aqui é gaiola, estava assim uma faixa, nossa meta do ano, 50 almas para Jesus, e os líderes tomando na cabeça, precisamos de 50, ganhasse quantas? ganhei nenhuma ainda, demoniado, tu ganhou quantas? ganhei duas, está melhorando, e aí ó, escuta, se você tem que ser pressionado, para gerar fruto, não é natural, todo filho que sai pressionado antes do tempo, ele é prematuro, não nasce naturalmente, Deus não quer tirar nada com fórceps de você, ele quer tirar naturalmente, ele quer que cresça naturalmente, porque o ramo ligado na videira, dá fruto naturalmente, João 15, vós sois os ramos, aquele que está em mim, dá fruto, não é naturalmente, gaiolas e aquários, tem metas a serem batidas, as almas são números em gráficos, a entrada de dízima oferta, é medido pela quantidade, a prosperidade, a igreja também, pelo dinheiro que entra, eu sei o que eu estou falando, irmãos, tem pessoas aqui entre nós, que viviam isso, já testemunharam, eu sei o que eu estou falando, por isso que, quando você chega no lugar, você fala assim, o que você faz, eu sou pastor, a pessoa bota a mão na carteira, você afasta dois passos para trás, olha o que foi, irmão, vou roubar o teu dinheiro, não, porque pastor virou sinônimo do que? De dinheiro, mas esse não é o evangelho de Jesus, não, não é o evangelho de Jesus que eu conheço, não, o Jesus que eu conheço, até escrevi esses dias, o Facebook me lembrou, que eu escrevi esses dias, Jesus que eu conheço, não cobra para curar ninguém, Jesus que eu conheço, não manda eu fazer, sete semanas de campanha, para ganhar uma bênção, não, Jesus que eu conheço, Ele não cobra não, Jesus que eu conheço, é de graça, Ele me ama, porque Ele é bom, não porque eu sou bom, e Ele salvou você, e ama você do jeito que você está, porque Ele te ama, não porque você é bom, não, 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 Colossenses capítulo 2, versículo 18, por favor, quem me dá mais 10 minutos, pelo menos, levanta a mão, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, eu vou ficar comigo aqui, vamos dormir, vamos acampar aqui, Colossenses 2, 18, diz assim, ninguém atue como árbitro contra vós, expondo humildade e culto a anjos, afirmando-se em coisas que tenham visto, se vangloriando pelo entendimento carnal, ninguém seja árbitro, o que é ser árbitro? escute, ser árbitro é desqualificar, tirar do jogo, sobre vós, ou seja, nós temos que aprender a ouvir conselhos, se submeter a líderes, ok, tudo isso é bíblico, mas ninguém é nosso dono, ninguém é juiz sobre nós, mesmo que veja anjo, que seja apóstolo, ou que for no terceiro céu, ninguém determina quem ceia, quem não ceia, examine-se o homem a si mesmo, ninguém é árbitro, para desqualificar você, de entrar no reino, e ninguém é árbitro, para colocar você no reino, então ninguém seja árbitro sobre vocês, a ceia, o que é que é? cada um examine-se, e ninguém fica daqui de cima, dizendo quem deve cear, e quem não deve, porque examine-se o homem a si mesmo, e eu aqui de cima, determinando quem ceia e quem não ceia, estou mais sujo, do quem não poderia cear, e quem não poderia cear, só pelo fato, de julgar, quando você entende o que eu estou dizendo? a experiência, não pode, ser base doutrinária, eu conheço lugares, que o pastor viu anjo, todo mundo tem que ver anjo, quem não viu anjo, está em pecado, não irmão, experiência não é base doutrinária, a pessoa teve uma experiência com Deus, isso não serve de base, para a doutrina cristã, é dela a experiência, quantos entendem? gaiolas prendem, aquários limitam, eu gosto de uma história, vou tentar contar para vocês, eu ouvi de um amigo, Cacá, de Belo Horizonte, ele contou, ele contou uma coisa interessante, a história de duas águiazinhas, que, cresceram separadas, a águiazinha mãe, botou dois ovinhos, um ninho, e de repente, um cara passou lá, e pegou um ovo, o cara subiu na água, pegou um ovo lá na montanha, e levou um ovo para casa, e botou lá na chocadeira, botou a chocar em casa lá, e a outra, o outro ovo ficou no ninho, as duas, os dois ovinhos nasceram, um nasceu lá na chocadeira, o outro nasceu lá na montanha, um foi criado pela águia, pela águia mãe, a outra águia, foi criada, no bico, a da noninho, McDonald's, filé mignon, e a outra foi criada com rato, com barata, foi criada caçando, uma criou selvagem, a outra criou doméstica, a doméstica, deram o nome de Zezinho, não sei se não, não, deram o nome de Zezinho, e a selvagem, nem nome tinha, uma feliz da vida, águia, qual é o seu nome, eu sou águia, aí um dia, sempre no pulso do dono, onde o dono ia, Zezinho, águia zona no pulso assim, quer ver, voa, vai lá no carro, e bota, bota, hã, águia, aí um dia essa águia voou numa árvore, e ele esqueceu dela, a irmã, perdida, viu ela, deu um rasante, encostou do lado, uau, é nova aqui, e o Zezinho, como assim, quem é tu, como assim nova, não, tu é nova, eu nunca te vi aqui, tu é nova aqui, um pedaço, você é uma águia aqui, eu nunca fazia tempo, que eu não vi uma águia, que águia rapaz, eu sou o Zezinho, você está louca, eu sou o Zezinho, sou águia, não, tu é águia, olha aí, olha o bico, igual, olha aqui as garras, faz assim, tu é o Zezinho também, quem viu o filme dos mamutes lá, da era do gelo, estava em identidade, dúvida de identidade, e aí, nessa conversa, a águia, a selvagem, falou, tu é águia, tu é, a gente, a gente é igualzinha, a gente é águia, tu é, nossa, que massa ver outra águia, não, eu não sou águia, eu sou o Zezinho, o que que tu come? Eu como, eu como rato, eu como dananinha, como é que você faz para comer? Ah, eu caço, eu dou voadeira, eu, eu faço, e tu, eu grito, e aí, e aí, e aí o pai vem, aí o pastor vem, dá na boquinha assim, está entendendo ou não? Vai pegando aí, e tu, eu clavo, eu vou no meu quarto, abro a Bíblia, e peço para Deus falar comigo, eu oro, eu tenho um relacionamento com Deus, eu não, domingo eu resolvo, domingo, tá bom, depois a minha Bíblia empoera, no Salmo 91, vem cá, vamos dar uma volta, eu vou te ensinar como é que é ser águia, não, eu não sei, eu vou a 10 metros no máximo, cala essa boca, é águia, vai voar comigo agora, vamos voar alto, vamos lá na montanha, vamos lá, não consigo, consegue, vamos comigo, bate, bate, vamos, sai as duas, lá na montanha, está vendo? uau, que loucura, que de cima, que medo, meu Deus, eu vou cair, eu vou morrer, não vai morrer nada, tu é águia, tu tem asa, não cai, presta atenção, olha lá no fundo, joga a tua visão, lá naquele vale, que visão, não consigo, consegue sim, tu tem visão diferente, tu olha de cima, tu não olha da terra, tu olha no nível mais alto, tu é águia, olha lá no fundo, nossa, é um rato, o que é aquilo lá? não, não é rato, olha direito, é um tatu, é um tatu? é, então agora nós vamos caçar, vou te ensinar a caçar, como é que faz? eu não sei, eu fui criado na gaiola, eu fui criado no aquário, ninguém me ensinou, a estudar a Bíblia, disseram que eu tinha que, só ouvir uma pessoa, não o Espírito Santo, não, eu vou te ensinar a caçar, presta atenção em mim, olha como é que eu vou fazer, olha para mim, e a águia, seu voz soltou, voltando um metro, para chegar no tatu, ela abriu a asa, jogou a garra, grudou o tatu, trouxe, trouxe do lado, ai que nojo, ela começou a comer na frente, que nojo, isso aí tem sangue, claro, a gente come essas coisas, isso aqui sustenta a gente, não é danoninho, danoninho não sustenta, uma palavrinha de domingo, para a semana toda, não sustenta, e agora, agora você vai, pega lá, tem outro tatu lá, como é que faz, ó, faltando um metro, você joga a garra para trás, joga a garra para frente, automaticamente, você vai enfiar a garra no tatu, bate forte a asa, e traz de volta, e aqui a gente arma, prepara ele, ok, então eu vou, é assim mesmo, é, tchum, faltando um metro, para chegar no tatu, ela inverteu a asa, em vez de fazer assim, ela fez assim, e pegou mais velocidade ainda, deu no meio do tatu, tchum, tatu voou, deu uma voadeira nela, tchum, tatu entrou uma briga, entre águia e tatu, tatu deu umas porradas na águia, a águia, a gente sentou as bolepadas, subiu, chegou lá em cima, tu é louca, não sei caçar, tá vendo, apoio do tatu, você está apanhando o diabo, porque você não sabe a força que você tem, você está apanhando, você está preso aí, porque você não sabe o que Deus te chamou para ser, quem foi que disse que tu é evangélico, tu é filho, você está assim, me digando bênção, porque você não sabe o pai que você tem, você está aí, me digando o benzinho de Deus, porque não sabe o Deus que você serve, você é águia, não pinto, de ganja, que vai para o abate em 35 dias, você não foi, se você foi criado em gaiola, se você foi criado em aquário, você não sabe, o que é ser livre, você não sabe o que você dizer, você não sabe o que é dizer Senhor Deus, eu te sigo, mesmo que o Senhor não disser, o que eu quero, eu te sigo, mesmo que tudo dê errado, você não sabe o que é isso, você tem que dizer amenzinho, aí quando você peca, você não sabe o Deus que você tem, você se afasta dele, e o dono está até hoje, esperando a águia voltar, e depois que você descobre a liberdade, você não quer saber mais de gaiola, está até hoje assoviando, isso já foi, conheceu outra águia, eu profetizo em nome de Jesus, que você é uma águia, e você vai ensinar outras águias, seus irmãos, a dizer para eles, ei, ei, você é filho, você tem um pai, você não é bastardo, você não está sozinho, você é filho do rei, senta na mesa, ah, mas eu tenho os pés tortos, ele chamou você, senta igual, Muitos, escuta aqui o que eu falei, muitos aqui tem que aprender a caçar, não sabe caçar, tem pessoas, a gente tem conversado com muita gente, que não sabe o que é relacionamento com Deus, não sabe, o relacionamento com Deus sabe qual é, ir na igreja, abrir a Bíblia, ouvir, nem questiona, diz amém para tudo que se prega, nem questiona, irmão, por favor, tudo que eu prego aqui, questione, pense, ore, vê se é verdade o que eu estou dizendo, seja um bereano, seja alguém que, que não deixa qualquer coisa entrar na sua garganta, muitos aqui estão ensinados a chegar na igreja, eu cantei o meu hino especial, eu fiz a minha obra, e eu estou, não irmão, não, é relacionamento diário, Deus quer falar com você, eu vou repetir, Deus quer falar com você, não, escuta, isso é muito top, Deus quer falar com você, Ele quer falar no seu quarto com você, mas eu, quem sou eu, é isso mesmo, você não sabe quem você é, se você soubesse quem você é, você é filho, e o pai quer falar com você, pronto, você é filho, você é filho, você é filha, e Ele quer falar com você, como eu, ai, uma revelação, é uma revelação, é isso mesmo, um segredo na sua família, que Deus quer liberar para o seu coração, uma chave para destravar coisas na sua casa, é você mesmo, quando? Enquanto você lava a louça, enquanto você trabalha, enquanto você anda, enquanto você cuida do seu filho, Deus quer falar com você, sai desse puleiro, a de Gálatas capítulo 5, versículo 1, deixa eu fazer uma pergunta aqui, o Espírito Santo está pedindo para fazer uma pergunta, olha para mim, quantos aqui, se identificam com o que eu vou falar agora, quantos aqui, tem saudade, sabe que existe um lugar em Deus, mas você nunca foi lá, você sabe que tem algo mais em Deus, e você nunca alcançou, você fala, eu sei, tem um lugar em Deus, que eu preciso chegar, levanta a mão, quantos você se identificam com isso, sabe o que é isso? muitos aqui que estão aqui, você é águia, você não sabe, a águia foi feita para voar, ela foi feita para enxergar fundo, ela foi feita para dar arrasante, a águia, quando vem a tempestade, ela não enfrenta a tempestade, ela dá a volta por cima, a águia, ela é águia, foi só encontrar uma irmã, e ela voou, eu profetizo em nome de Jesus, que este lugar aqui, é um lugar de encontro de águias, onde águias se encontram, e começam, quem é você? eu sou o Zezinho, para, já tem um Zezinho na papai, aquele carequinha, que recebe a gente na porta, é só ele, você não é Zezinho, você é filho, você é filha, em nome de Jesus, Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade, que Cristo vos libertou, diga aleluia, para a liberdade, que Cristo vos libertou, esse cigarro, essa cocaína, essa depressão, que prende você, foi para a liberdade, que Cristo te libertou, em nome de Jesus, você pode ser livre hoje disso, basta você entender, que você é águia, foi para a liberdade, que Cristo vos libertou, permanecei, pois firmes, e não vos dobrei novamente, ao julgo da escravidão, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo, de nada, aproveita, eu quero, escute, sabe o que é circuncidar? circuncidar, era um corte feito, no órgão genital masculino, quando ele era bebê, com oito dias de idade, era circuncisão, era uma marca, dada para o povo de Israel, no antigo testamento, escute, e agora, os cristãos, estavam se convertendo, a Cristo, e alguns judeus, alguns judeus, estavam dizendo assim, é, para ti poder, entrar na nação de Israel, tu tem que circuncidar, e Paulo estava dizendo, não precisa, porque agora, a circuncisão, não é mais física, ela é dentro, agora, a circuncisão, não é mais externa, é dentro, agora, ele quer o seu coração, não externo, o externo, e Paulo estava dizendo, agora, vocês são livres, não deixa circuncidar, não precisa mais, vocês são livres, se vocês, fizer isso, sabe o que ele está dizendo, se vocês, usarem qualquer método, para alcançar a salvação, que não for a graça, você, anula, o sacrifício, da cruz, vou repetir, se você, usar qualquer método, qualquer método, religioso, qualquer coisa, para, alcançar a eternidade, você anula, o sacrifício, da cruz, e Paulo está dizendo, vocês são livres, Paulo se refere, ao jugo da escravidão, a prática da circuncisão, agora, não é mais necessária, lembrando, que o jugo, é canga, peso, as gaiolas, e aquários, colocam peso, nos tirando a liberdade, o jugo de Jesus, é suave, não vos submetais, a canga, o jugo da escravidão, Jesus não tirou, as pessoas, do aquário, da depressão, da gaiola, do medo, da gaiola, do vício, do aquário, da doença, e colocou em outra gaiola, quantos entendem? Jesus diz, escute, olha as frases de Jesus, quem quiser me seguir, uau, quem quiser, cara, imagina Jesus aqui, falando com a gente, ei, eu sou Jesus, tudo bem? Estão indo ali, quem quiser me seguir, uau, se vocês não me seguiam, vocês estão tudo queimados, no enxofre, vocês vão ver, o satanás, eu vou achar vocês pela perna, quem quiser me seguir, sabe o que é isso? Eu quero que vocês me sigam, por liberdade, eu quero que vocês me sigam, porque entenderam, o que eu fiz por vocês, naquela cruz, eu quero que vocês me sigam, por amor, não por obrigação, eu quero que vocês me sigam, eu amaria ver vocês me seguindo, aliás, você que está visitando a gente aqui, escute, ele ama você, ele quer ver você seguindo ele, mas ele não obriga você, a fazer isso, quem obriga é a gaiola, quem obriga é a religião, se você não fizer isso, você vai para o inferno, é pelo medo, Jesus não faz pelo medo. Quantos entendem? O que o Senhor está falando essa noite? Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, vá e não peques mais, volte para a sua casa, quem liberta tem direito sobre nós, deixa eu fazer uma pergunta para todos que estão aqui me ouvindo, quem libertou você? Foi a papai, você está equivocado, você precisa conhecer Jesus, a papai me libertou, não, a papai não liberta ninguém, ah, foi o pastor Telmo, o pastor Telmo não liberta ninguém, ah, foi a igreja XY também, você está equivocado, agora se você entender que quem libertou você, foi Cristo, Ele é seu dono, ninguém mais é seu dono, todos que congregam, agora eu falo com os irmãos que congregam nessa casa, todos que congregam aqui, você é livre, se você tiver a direção de Deus para congregar em outro lugar, eu lhe abençoo desde já, eu não sou dono de você, não morri por você, graças a Deus, e nem estou afim, mas Ele, não só esteve afim, mas já morreu, então Ele é o seu dono, quantos aqui, Cristo é o seu dono, Cristo é o seu Senhor, Cristo é o teu Salvador, se Ele é, você é dEle, você, é águia, você voa, você, a tua visão é mais alta, de reino, águia tem visão mais alta, quero encerrar, você não precisa abrir, só ouça, Gálatas 5,13 diz, porque vós irmãos, fossem chamados da liberdade, mas não useis da liberdade, para dar ocasião, a carne, antes pelo amor, servi uns, aos outros, pois toda a lei se cumpre, numa só palavra, a saber, dois pontos, amarás o teu próximo, como? a ti mesmo, escute, a lei que rege as nossas ações, a lei que dirige a nossa vida, a lei que nos faz cuidar, que nos faz adorar, que nos faz ofertar, que nos faz dizimar, que nos faz aconselhar, que nos faz servir, que nos faz limpar a igreja, que faz cuidar do carro, que faz cear, a lei que nos conduz, não é mais a lei de Moisés, diga aleluia por isso, não é mais a lei de Moisés, nem a lei do medo, mas a lei do amor, e não um amor qualquer, o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, eu faço, porque quero fazer, eu oferto, porque quero ofertar, eu faço, porque quero, estou aqui inclusive, essa noite, porque quero, podia ir, podia, podia ir lá, para a noite, podia estar em uma casa, de festa, podia estar em uma balada, podia, você podia, você decidiu estar aqui, você usou da liberdade, que há em Cristo, o amor de Deus, não é irresponsável, guarde essa frase, o amor de Deus, não é irresponsável, o amor de Deus, não nos impede, de colher o que plantamos, ele nos deixa livres, mas tudo que a gente planta, a gente come, por isso, ele diz, não useis da liberdade, para da ocasião, a carne, os pais e mães, que estão aqui de presente, aqui presentes, os pais e mães, que estão aqui presentes, você reprova, a atitude dos filhos, ou não? sim, você deixa de amá-los, por isso? não, Deus deixa de nos amar? não, ele reprova? e ele fala, filho, desculpa, meu amor te cobre, mas essa colheita, é sua, eu vou ficar contigo, vou chorar contigo, mas você plantou, por isso, não useis da liberdade, para da ocasião, tem meninas e meninos aqui, que estão decidindo, estão namorando, e decidindo, dar o primeiro beijo no altar, você sabe o que é isso? Cortejar, dar o primeiro beijo no altar, não me disse a santidade, quando uma pessoa, decide fazer isso, ela não faz, por causa do pastor, ela faz, porque o amor de Deus, constrangeu ela, ela faz, porque ela diz, eu não quero errar, contra o meu Deus, é um coração, segundo Davi, que fala, eu pequei contra o Senhor, quantos entendem isso? não é uma questão, da minha esposa vai ver, não, não é questão, da minha esposa vai ver, é o meu Deus vai ver, não é questão, de meu marido vai ver, é o meu Jesus, não é uma questão, de meus filhos, vão ficar tristes, é o meu Deus, vai vir, descercer comigo, o meu pai, quantos entendem? e eu encerro, dizendo que, Gálatas 4,6 diz, porque sois filhos, Deus enviou, aos nossos corações, o espírito, do seu filho, e clama, Abba pai, portanto, já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro, de Deus, não somos escravos, para viver em gaiolas, e aquários, não somos mais servos, para trabalhar para Deus, mas somos filhos, para trabalhar, com Deus, vou repetir, não somos escravos, para viver em gaiolas, e aquários, não somos mais servos, para trabalhar, para Deus, mas somos filhos, para trabalhar, com Deus, que possamos ser livres, e usar da liberdade, com o Espírito Santo, Ele nos dará, os limites necessários, em nome, em nome de Jesus, eu sou jovem, essa palavra, não faz cosquinha, essa palavra, não faz, não faz você, girar no manto, não faz arrepiar, não faz você, mas, liberta, e a minha oração, é que ela liberte você, conhecereis a verdade, a verdade vos, conhecereis a verdade, ela vos libertará, que a palavra, que a verdade, liberte, eu e você, de toda gaiola, e eu não falo, de denominação, entenda, toda gaiola, que possa, estar prendendo você, eu falo, de todo e qualquer medo, toda e qualquer opressão, seja onde for o que for, seja livre, seja livre, dessa tristeza, dessa angústia, de pessoas que entraram aqui hoje, e os pensamentos de suicídio, estão fortes na sua mente, você até armou, escute, o Espírito Santo está falando, você até armou, como fazer, essa noite, o Senhor está dizendo, não faça isso, filho, eu te amo, não faça isso, eu estou olhando, eu vou te dar uma saída, não faça isso, Ele está libertando você, desse medo hoje, dessa opressão maligna, Ele está libertando você hoje, você está sendo liberto hoje, enquanto a palavra está sendo ministrada, Ele está libertando você aí, você está sendo liberta, você está sendo liberto, em nome de Jesus, escute, o que o Espírito Santo está falando, Ele está quebrando a gaiola, da rejeição, Ele está quebrando a gaiola, da orfandade, você não é órfão, você tem um pai, ainda que o seu pai, seja ausente, o Abba Pai, o Deus Eterno, não fica ausente, você tem um pai, Ele está libertando você, desse medo, moça, sabe por que você, se entrega constantemente, a um homem diferente, você tem carência, porque o seu pai, não estava perto, mas Deus está dizendo, eu sou suficiente, para você, filho, eu vou suprir você, eu vou cuidar do seu coração, entrego o seu coração, na minha mão, eu vou cuidar de você, nenhum homem, vai machucar o seu coração mais, porque agora Ele vai ser meu, entrega na mão dEle, sabe por que, que moças se machucam, muitas, porque se entregam, para a pessoa errada, se entrega para Deus, deixa Deus, ser o seu Abba, cuidar de você, você vai ver, que ninguém mais, vai ferir o seu coração, não, 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 não,